Nós nos sentimos sempre na qualidade de desiguais e sempre soubemos de que os magistrados conquistaram o direito ao porte de arma, evidentemente pela atuação relevante ao manuseio do direito, operador de um direito. Posteriormente, agentes do Ministério Público assim também o fizeram e buscando o princípio da isonomia, a igualdade de tratamento entre essas classes operadoras do direito. Ora, isso são passados anos e os advogados nunca haviam se mobilizado, não há um sequer advogado que tenha pleiteado, seja de forma classista ou seja de forma individual, para que pudéssemos equiparar esse direito, buscar a paridade também. Levando em consideração que constitucionalmente não há subordinação entre o magistrado, o agente do Ministério Público e o advogado. Todos são tratados de uma forma tal que são indispensáveis à administração. O advogado em especial é texto constitucional, o advogado é indispensável à administração da justiça. Ora, diante disso, não há por que o advogado ser tratado de forma desigual. E levando em consideração ainda de que nós começamos a assistir assassinato de colegas advogados em razão da atividade profissional. Quando fomos buscar a quantidade pelo tempo, pudemos constatar que nos últimos três anos tivemos, com a data precisa de hoje, 86 advogados assassinados em razão da atividade profissional. E isto levando em consideração de que o advogado, nos dias de hoje, tem extrema dificuldade em alcançar o porte de arma, reivindicando o porte de arma para a sua defesa pessoal. Então, quando, em razão da atividade, ele recebe ameaças, ele tem que buscar os meios legais, evidentemente, junto às autoridades. Mas ele não tem a proteção que os outros, de outras classes que possuem o porte. O magistrado tem a segurança do Estado durante o tempo que ele está trabalhando. Num fórum, a segurança, a policiais que estão atendendo. O agente do Ministério Público não é diferente. O advogado não tem. O advogado somente vai gozar dessa segurança emprestada quando está em atividade no fórum. Mas fora de lá, ele não tem segurança nenhuma. E se o quiser, terá que contratar. O advogado Edson Stadler chegou a contratar estagiárias dos cursos de direito de Ponta Grossa para contatar outros profissionais. No Brasil, há 800 mil advogados. A meta é mobilizar pelo menos 300 mil em prol da iniciativa. Até agora, quase 25 mil aderiram ao movimento. Nós pretendemos alcançar os primeiros 30 mil adesões e daí lançar um desafio a todos aqueles advogados que aderiram para que cada um, numa iniciativa espetacular, consiga 10 adesões. Nós pularemos as 300 mil adesões almejadas. O autor da proposta explica que, se tudo der certo, não bastará o curso de direito para ter acesso ao porte de arma. Será preciso seguir a lei. Ele terá que fazer, evidentemente, o exame psicológico. Ele terá que ter aptidão para o uso de arma. E, especificamente, o que eu entendo também de grande relevância, ele terá que ter o requisito de não constar com antecedente criminal. Então, o advogado, ele não vai fugir à regla do que já se apresenta das outras classes, do magistrado e do agente do Ministério Público. O presidente nacional da OAB e outras lideranças do meio jurídico já se manifestaram de forma favorável ao movimento. Nós temos já representantes do Conselho Federal. O próprio presidente nacional da Ordem dos Advogados já se manifestou a semana passada favorável à paridade em relação aos direitos de porte de arma. Então, nós temos isoladamente representantes da Ordem dos Advogados, seja do Estado, seja Federal, ou mesmo nos municípios, que são favoráveis. Mas nunca houve uma iniciativa classista. Então, nós, provocando o Conselho Federal e aprovando essa monção, nós teremos, aí sim, uma reivindicação classista. Aí sim, dentro dessa representatividade, equipara dizer que serão representantes dos mais de 800 mil advogados do Brasil que estarão pleitendo no Congresso Nacional. Então, vamos lá.